A Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa realizou reunião ampliada para tentar reverter os impactos dos vetos do Governo Federal ao Orçamento Geral da União para 2021. Os cortes atingiram em cheio Santa Catarina, principalmente na área de infraestrutura de transportes. O montante destinado a obras em várias rodovias federais catarinenses foi cortado em R$ 136 milhões, reduzindo pela metade o investimento inicialmente previsto. Entre as estradas afetadas estão a BR-280, no trecho entre São Francisco do Sul e Jaraguá do Sul, a BR-470 entre Navegantes e Rio do Sul e a BR-285 entre Timbé do Sul e a divisa com o Rio Grande do Sul. Timbé do Sul, Rio Grande do Sul, com a divisa com o Rio Grande do Sul, tinha R$ 20 milhões e agora não tem mais nada. Isso é muito prejudicial. Dado o momento que Santa Catarina até se colocou à disposição do Governo Federal para fazer obras de responsabilidade do Governo Federal, então isso é realmente um prejuízo duplo para o nosso Estado e a gente não pode ficar passivo com relação a isso. A reunião ampliada contou com a participação de senadores, deputados federais e estaduais, representantes do Governo Estadual, da Federação das Indústrias, dos Municípios e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, entre outros. Os participantes decidiram usar o poder do Fórum Parlamentar Catarinense, formado pelos 16 deputados federais e três senadores que representam o Estado, para cobrar da União que os prejuízos com os cortes dos investimentos sejam revertidos. A maneira como vai ser devolvida é uma discussão ampla, que foi o nosso debate. Através da dívida, da renegociação da dívida para com os Estados, no caso de Santa Catarina, a questão do uso de verbas federais para outras situações, mas o mais importante é que Santa Catarina não seja prejudicada e não tenha essa diminuição tão grande de recursos que estavam previstos para o nosso Estado.